E aí pessoal, todo mundo bem? Tranquilo? Bora para as últimas informações do Fluminense? Hora do Fluminense, informação exclusiva também hoje sobre a nova casa de aposta aí que tá na briga entre com o Superbet aí, Estrelabet, para patrocinar o Fluminense mas a gente vai conversar aqui nesse vídeo, tá? A informação a gente trouxe ontem lá no Twitter, mas aqui a gente vai trazer mais detalhes pra você Vamos falar sobre a situação de momento que é Marcos Paulo Bom, você já sabe, né? Marcos Paulo está treinando no CT Carlos Castilho Bom, e o que isso quer dizer? Será que após a recuperação Marcos Paulo ficará no flu? Bom, consegui informações em relação a isso aí, vou trazer pra você aqui nesse vídeo, tá? Tudo isso e muito mais tem relação a Thiago Silva, né? Mais uma informação aí que deixa ainda muito mais quente tudo que a gente vem falando Mas ó, vem comigo, depois da Vietinha a gente volta Alô torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estou muito feliz em ter você aqui comigo E ó, já quero te agradecer, você que clicou nesse vídeo sensacional, obrigado E vamos porque a gente tem muita coisa pra falar nesse vídeo aqui E eu já quero comentar sobre a situação de Marcos Paulo, tá? Bom, a informação é do amigo Vitor Lessa, né? Vitor Lessa trouxe que Marcos Paulo está treinando no CT Carlos Castilho, né? O jogador teve ali, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado, né? É aquela famosa lesão que a gente olha e fala, hum, perde a temporada, né? A gente já viu isso, né? Em vários... É mais que é uma ruptura mesmo, né? Rompeu o ligamento E com isso, ele não ficou no São Paulo, né? Ele rescindiu o contrato no São Paulo E o Marcos Paulo pediu para o Atlético de Madrid o seguinte Ó, o Atlético de Madrid, me libera aí para eu me tratar no Brasil essa lesão Por quê? Porque no Brasil tem o filé, né? E o filé, meu amigo, o filé é absurdo O filé dá jeito para todo mundo, é impressionante Então, o Marcos Paulo pediu o Atlético de Madrid, né? Que solicitou o Fluminense E o Fluminense acatou, tá? O Fluminense numa... Ó, vou te falar Eu, como um rapaz cristão, tá? Não escondo isso de ninguém, vocês sabem Impressionante essa atitude do Fluminense, né? Uma atitude assim, ó, peito aberto Uma atitude impressionante, né? De tipo assim, aceitar para tratar um jogador Que quando estava no Fluminense Não quis renovar Saiu de graça E o Fluminense aí teve, com certeza, né? É uma despesa muito alta E perdeu muito dinheiro com o Marcos Paulo Porque pensa, desde a base O Fluminense vai cuidando do jogador e tal Vai ali investindo no jogador, na evolução do jogador Quando o jogador começa a bombar Jogar pra caramba Ele olha pro Fluminense Dois beijinhos, tchau, tchau E vaza, né? Então assim, foi uma situação muito ruim Pelo menos essa é a história que a gente tem, né? Essa é a história que a gente tem Em relação ao Marcos Paulo Na época eu ainda não apurava informação Então assim, eu não sei O que que estava na cabeça do Marcos Paulo Coloquei águas passadas Não movem moinhos E agora estamos vivendo Essa iminente aí Retorno do Marcos Paulo ao Fluminense O que que acontece aqui? Acontece o seguinte Não foi informado Se o Marcos Paulo Só está no Fluminense pelo tratamento Ou Se o Fluminense após o tratamento também Vai pegar ele pro empréstimo Vai botar ele pra jogar e tudo mais, né? Vamos por partes aqui Primeiro de tudo, como eu falei Uma atitude incrível, tá? Do próprio Fluminense Eu Sinceramente Não imaginava Acho que O perdão ele tem que existir e tudo mais A gente está falando de negócio, né? Porque o futebol é negócio Profissional Agora Essa questão aí É que a gente sabe, né? Marcos Paulo é menino do Rio E tudo mais Diz ele que é torcedor do Fluminense De vez em quando está no Maracanã De vez em quando você vai Se esbarrar com o Marcos Paulo no Maracanã Quando ele está aí e tal Beleza Agora Será que o Fluminense vai ficar com ele após o tratamento? Bom Eu fui atrás dessa informação pra você E De algumas fontes diferentes Tá? Eu consegui a seguinte resposta É... É só a recuperação mesmo Eu Ah, tá É só a recuperação É só a recuperação Outro eu recebi A princípio É só a recuperação Tá bom? Tiago Eu falei Ah, então beleza E o outro falou Não, não Só a recuperação Então, assim Quando essas coisas acontecem A gente diz amém, né? Por quê? Porque a informação que seu amigo tem É que A princípio O Marcos Paulo só está no Fluminense A recuperação Pra se recuperar Para se tratar, né? E vai se tratar Como um dos maiores É... Que é o filé E o Fluminense Hoje, no Brasil Tem uma das melhores Recursos Né? Ferramentas É... O Fluminense Hoje, né? Goza disso De ter Uma estrutura Muito boa Para recuperação De atletas E também Do Fluminense, né? Tem seus bons veinhos aí Então a gente tem que ter Uma estrutura mesmo Pra recuperar a galera, né? Então é isso, tá, pessoal? A princípio É apenas a recuperação Depois o Marcos Paulo Vai seguir Carreira aí Uma atitude nobre De um clube nobre Que é maravilhoso O Fluminense Agora, não vou Eu não vou criticar O Fluminense Pelo uma atitude nobre Eu vi Eu quero saber até Sua opinião O que você acha disso Mas eu achei Uma atitude muito maneira Do Fluminense Né? Apesar de tudo Que aconteceu E de todo o gasto Que o Fluminense Teve com o Marcos Paulo E não teve retorno nenhum Né? O Fluminense faz isso É... Um bom moço, né? Um bom samaritano Fluminense Viu ali o jogador Arrebentado Pediu ajuda O Fluminense foi e ajudou Acho incrível isso aí Mas vamos seguir pra frente Porque o Marcos Paulo Não deve ficar no Fluminense Depois de recuperado não, tá? Se você não se inscreveu Aqui no canal Hora do Fluminense A hora é agora Meu amigo O que que é isso, hein? Você aqui comigo Bom demais Então se inscreva Ative o sininho Tricolor também Pra todas as notificações Pra você receber As notificações Na telinha do seu celular E claro Ajude a gente Clicando no like Clicando no gostei Né? Isso é muito importante aí Para o Hora do Fluminense Para o seu amigo aqui O Tricolike Né? Tá aí com tudo E a galera tem clicado Bastante pra nos ajudar Compartilha esse vídeo Também nas redes sociais Vamos falar de coisa boa De dinheiro Ontem Tive acesso a minha informação Ele não entrou no vídeo De 6 horas, né? Por ali e tal 5 horas Por quê, galera? Eu recebi essa informação Depois, né? Então a gente divulgou Pra quem acompanha a gente Lá no Twitter Por isso que eu falo É importante você Seguir o Hora do Fluminense No Twitter também Que a gente trouxe a informação Que A gente teve acesso A outra casa de apostas Que está de olho Na situação do Fluminense E quer ser uma das Marcas aí A potenciar O potenciador Master, né? Do Flu Que é a Esportes da Sorte, meu amigo É É isso aí, ó Se liga na informação Do seu amigo Thiago Lá no No Twitter Trata-se da Esporte da Sorte Valores e as condições Das duas são parecidos, né? Tanto da Esporte da Sorte Quanto da Esporte Bet A disputa continua quente Para quem irá conseguir Fechar com o Fluminense, tá? Então mais um nome surgindo aí Em toda essa questão, né? Muita gente fala que As negociações estão caminhando Muito em relação A Super Bet Eu ficaria um pouco atento Em relação a isso Porque pelo que eu soube É exatamente isso A Super Bet E a Esportes da Sorte Estão chegando Bem perto Em relação aos valores Então a gente Vai esperar aí O porquê dessa notícia E qual é a torcida Do seu amigo agora Para o nosso Fluminense É o seguinte Que essas empresas Meu amigo Virem leilão, tá? Ó Super Bet dá mais aqui O outro dá mais ali E para lá E quem vê Meu amigo Quem pagar mais E é isso Essa é a vida É isso que eu quero Que as empresas aí Continuem Oferecendo o máximo que pode O Fluminense escolhe ali Quem vai ser o patrocinador Então é isso Mais uma casa de apostas aí Informação do seu amigo Tiago Hora do Flu Tem outras também Estrela Bet Super Bet Que tá todo mundo falando Por aí Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos episódios Lembrando que para você Não perder nada Acompanha a gente aqui Que a gente vai trazer para você E também acompanha a gente Lá no Twitter Pô Tiago Não tenho Twitter Mano Crie um Twitter Só para me acompanhar lá A gente tá chegando A 10 mil seguidores lá E vai ser importante Porque muita coisa A gente lança lá Depois a gente grava vídeo E tem coisa que eu gravo vídeo Então por isso que é importante Ficar tanto aqui no canal O Adolfo Quanto no Twitter também Aí você não perde nada Aí eu garanto, tá? E para a gente terminar Esse vídeo aqui Vamos falar Sobre Tiago Silva Bom, a gente trouxe ontem Que o neto do Nelson Rodrigues Cravou Tiago Silva jogar no Fluminense A gente já tem informação também Que é um planejamento do Fluminense Existe uma boa Dentro do Fluminense Existe uma expectativa De ter um jogador No meio do ano E a informação que saiu ontem Do Fabrício Romano É que Tiago Silva E Chelsea Não tem conversas De renovação Tá, gente? Então o que que está acontecendo aqui? Só Como eu trouxe ontem também Só falta ele Só depende dele Se ele falar Estou indo O Fluminense fala Então vem Porque a gente está te esperando Por quê? Outra questão Que poderia atrapalhar muito A volta do Tiago Silva Por agora Seria uma renovação novamente Com o Chelsea Mas isso Não deve acontecer Porque nem existem aí Conversas, tá? Então o próprio jogador Em entrevistas recentes Já começa a falar Naquele tom de despedida Agora Tiago Então Por que o Tiago Silva Não vai ficar no Chelsea Logo Ele volta para o Fluminense? Não Tá, pessoal? Não é isso não Se entrar talvez Um clubizão Grandão aí Que é o Tiago Silva De tudo que é maneira Né? Não sei Então é o que eu estou falando Independente se vai renovar ou não A atitude A responsabilidade A vontade Tem que estar na mão dele Tá? Bom, e o que a gente sabe De Tiago Silva É que ele tem essa vontade De voltar ao Fluminense Né? Isso quase aconteceu No ano passado, né? Essas são informações Que às vezes Não saem para ninguém, né? É Mas por problemas familiares Ali Ele não veio Né? Eu vou falar Problemas familiares, tá? É Ele já tinha até Renovado a casa Aqui no Rio, né? Bom Para tu ver como é que a gente Existe muita coisa Que aqui também não é divulgada E desde torcedor no escuro Então Ano passado Quase que ele veio para cá Tá? Deixando bem claro Isso foi o que eu consegui apurar Né? E por questões familiares Ali Pintou a proposta Da Da renovação do Chelsea E ele acabou ficando, né? Mas É vontade do jogador Vire para cá Pelo menos São essas informações Que a gente teve Que ficou isso aqui De não vir no ano passado Então Esse ano Sem Uma renovação E sem uma conversa As chances aumentam Só aumentam De ter o Thiago Silva Aqui Vamos ver, né pessoal? Vamos aguardar aí Porque é uma história Que muita gente Já não tem nem mais para ser Mas não briga comigo não Tá? Eu não tenho culpa de nada Eu só Trago para você As informações, né? Porque tem gente que fala assim Ah, Thiago Pelo amor de Deus Thiago Pô, eu já não aguento mais Eu te entendo, tá? Eu entendo toda A frustração E tudo mais Mas são informações Que a gente traz Para atualizar a galera Então As coisas esquentando aí Realmente para a volta De Thiago Silva No ano de 2024 E vamos ser sério A gente precisa muito mais Do Thiago Silva Hoje Do que a gente precisava Na temporada passada Bom, pelo menos De qualidade Na zaga, né? Beijo no seu coração Se inscreva no canal Clica no Tricolike Para ajudar E a gente Vai se falando E trazendo as últimas informações Pintou informação? A hora do futuro Vai trazer para você Beijo no seu coração Fiquem todos bem Tchau e valeu Pessoal